Aqui é show, tá infiltrando, 14, 13. Aqui é show também, 10. Aí ó, aham. Vamos se matar? A gente vai nascer tudo longe, velho, certeza. O mapa é nosso, praticamente. Aham, uhul, o mapa é nosso. Ah, eu tô atrás do posto. Qual trilho? Nossa, meus controles tá tudo bugado, velho. Do lado eu prego o relógio, tô entrando, inclusive. Tá, a gente tá perto um do outro. Também não. Tô na construção aqui. Eu tô no... Na peça de Google Doc. Tô indo pra Intel. Ah, meu Deus, tá mais esquisito. Onde que é pra ligar a lanterna mesmo? É, T. Tá bem, eu não tenho lanterna não. É porque tu tem que comprar arma e tal, né? E equipar a lanterna, né? Não vem de graça assim. É verdade. Tem que tá na arma a lanterna. Porra! Que? Você tá onde? Ó, eu tô subindo aí. Onde você tá, Burgão? Eu tô do lado. De onde teve esse tirambaço aqui? Eu tô dentro do prédio aqui que tem o negócio. Eu já tirei no posto. E tem um cara correndo aqui perto de mim. Não, pode matar. Não sou eu não. Eu tô no posto. Eu não. Tô no Intel. Eu tô no palpão. Mano, não mata, porra! Morreu pouco. Não, ainda não. Eu também não matou. Eu gastei as balas todas. Porra, ele tá com um saquinho de pão, velho. E uma Pilgrim. Eu tô sangrando? Tô. Atirei aqui. Ah, tem um cara aqui. É alguém? Ah, foi aqui. Não, não. Eu tô no posto. Tô. Ai, mas eu tiro aqui. Eu tô dando tiro no single fire aqui num trouxa aqui. Tá. Tô vindo. Mas acho que é sked. Tô no final da rua. Tá, eu vou entrar pra dentro do posto. Perto daquele posto de comando, sabe? Eu tô no posto de gasolina aqui. Perda a antena. Perda. Tem alguém gemendo aqui no posto. É você? Não, não tô gemendo, não. Eu passei na... A farfada aqui. Tá. É, acho que aqui não dá pra entrar. Caralho, meti o chutão na porta. Tô no posto. Uhum, eu tô aqui dentro. Tá. Você que falou? Não. Eu tô na antena. Na antena que nasce os esquerdos de final de rua. Tô chegando pra aquela casinha aqui do lado da antena. Do lado da vala. Entrou aqui no posto, né, Caralho? Entrei, tô no banheiro. Tá. Tá. Eu tô aqui na... Naquela portinha. Deixa eu abrir outra aqui. PVPzinho feio, mano. Uh! Achei balapê, papai. Já guardei aí, viu, ralisco. Ó, guardei as balas no cofre... No bagulho aqui. Caraca, ô, ralisco. Não, só avisando aí. Que não vai dar pra você pegar, tá? Não esquece falando aí fora. Quer matar? Tô chegando por trás. Tô por na frente. Dependendo se você for cliente ou funcionário. Ó, o Skype gritando aqui. Tá com a granada. Porra. É, tem dois, Carol. Cuidado. Eu vou deixar... Tô chegando no... Cheguei no posto. Tô no mato. Cuidado, sou eu. Tem alguém na rodela nesse bagulho de combustível? Eu. Nós estamos aqui dentro do posto. Eu tô no combustível. Dentro do escritório? Eu. Esse aqui é o que eu tô atirando aqui. Foi o Borgão que te matou, cara. Eu não te matei? Ah, mas sou eu mesmo, mano. Não atira, não. Ó, eu tô aqui. Não atira, não. Tô do seu lado, pelo amor de Deus. Eu tô aqui dentro, hein. Vou falar de novo. Entrei, entrei. Eu tô aqui dentro. Você tá onde, puto? Dentro da sala aqui? Dentro da salinha, é. Tô ajeitando as balas aqui. Só pra largar a mão do seu otário. Cara, eu não tenho bagulho, cara. Você quebrou minha perna, porra. Foi mal. Pega aí. Vou dropar um grizzly aqui pra você. Esse é pique, hein. Esse é pique, hein. Não empresta. Tá no... Embada o puto aqui o CMS, mano. Toma. Pô, dá pra gente ficar formando o skev aqui. Tá vindo o skev pra caralho? Eu preciso matar cinco aqui na minha missão. Acho que essa porta aqui não abre, não, rapaziada. Puto poeira. Isso aqui também não, pelo jeito. O raliz pra onde, mano? Tá vendo? Eu tô na garagem do alto da Intel. Tô tratando com um cara aqui. Ele tá dentro da garagem. Vou matar um skev aqui pra fazer minha missão. Estou aqui. Matei, matei, já matei, já matei. Esse aqui é meu, esse aqui é meu. Nossa, que balinha. Você quer outra? Você viu o puto? É balinha, eu dei. Eu vi, Netinho, eu vi. Uh, açúcar. Vem que o papai tá doce. Então você tá docinho, então. Vou matar mais um skev aqui atrás. Isso. Quem precisa? Quem mata primeiro é dele, então, mano. Tá falando que é pra ir pra Abu Dhabi. É uma coisa assim. O pessoal gosta de sashimi. Gosta de sashimi também, verdade. Cuidado, tô do seu lado aqui, não sou skev não. Quem é esse aqui no muro azul? Sou eu, pô. Acho que sou eu. Nós dois aqui, tamo junto. Tá. Vocês tão aonde mesmo? O que que é isso aqui? É você, amor? Caralho. Tem um colete azul, esse colete branco é de missão, ó. Vocês já pegaram? Deixa eu ver. Não. Ó, pega aí, amor. Se é mais nilbo eu acho depois. Deve aí, é um só. Olha, vai vir um drop, ó. Quer arriscar? Cadê? Vai vir. Aqui atrás. Caralho, esse mundo tá horroroso, amor. Parece que tá aqui dentro da casa. Agora que ninguém te conta nada. Eita, tá soltando. Ih, soltou já, ó. Eita, porra, atacando direto. Eita, porra, atacando direto. Aí, ó. Pra nós, tá pra nós. Bora, 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 bora. Será que foi alguém que pediu ou foi automático? Vem pra nós. Vem pra nós esse. É o quê? Alguém pediu? Será que foi automático isso aí? Não, é... Pediu, pô. Isso não é PUBG não, garante. É, como não? Eu vi o vídeo. Dá pra pedir agora, porra. Dá pra pedir pelo flare. Ah, é? Sim. Tem flare que você pede... Um flare você pede equipamento. Um flare você pede sulco. Sulco não. Suprimentos médicos. Não sabia. Tem alguém no muro. Tem alguém aqui. Tá vindo correndo aqui. Vai passar no muro aí, ó. Tá, tá, tá. Já ouvi. Abre, abre. Abre que eu tô na troca. É SCAV, eu acho. É SCAV. Tem dois SCAV ali, ó. Só correr! Caralho, perdi um braço. Perdi um braço. Perdido un braço, perdi bando. Perdi um braço. Perdi um braço. Perdi um braço. Então, dormes... Matei... Não, não é dormes, não. A gente tá no final da rua. Perto do relógio aqui. Eu ia morrer! Deveu atravessar. Você morreu pro player? É. Tem player aqui, então... não me cuto. Tá. Eu tô aqui do outro lado já. Eu já atravessei, hein? Atravessei o muro. Ah, tem gente me ruxando aqui. Eu tô no caminhão, eu tô no caminhão. Vem pra cá, pô. Eu tô aqui na portinha do relógio. Ai! Tô eu? Você tá indo por cima roxa? Caralho, eu já falei que eu atravessei, cê é surdo, pô. Por que tu tá correndo aqui, pô? É burro, mano. Não sabe nem passar cá. Eu falei, vem pra cá, imundista. Eu falei que tem gente me ruxando, tem gente chegando aqui, E você tá vindo na minha direção, eu tô aqui dando buraco do muro, burro do cacete. Eu tô aqui do lado de cá, caralho. Porra, o bicho é muito tapado, cara. Eu sou tapado? Você não sabe dar calma? Tô todo fudido. Burro do caralho. Porra. Devolve meu CMS, quem tá com meu CMS? Eu tô podre. Eu tô sentindo as pernas, pai. Ah, mano. Mano, mano, suca! Aí! Esqueve aí, mata. Esqueve aí, ô animal. Matei, eu matei. Cadê o corpo da Carol? Olha lá. Eu vou lá no drop, velho. Puta-se. Tu morreu lá na frente com o meu CMS? Oi. Você não colocou o CMS no vault seguro não, né? Como é que é o nome desse bagulho seguro mesmo? Colocou? Contém. Ô puto, me dá o bagulho de cirurgia aí, puto. Não tá comigo, não tem isso não. Ah, meu Deus do céu, velho. Tô sem... Tem vaselina, já usei. Eu vou morrer, eu tô sem energia. Se eu comer, resolve alguma coisa? Resolve, sabe que você resolve. Eu trouxe as duas pernas. Resolve comer? Mano, tinha um cara em cima de mim aqui, velho. É você correndo, borrão? É, né? É, tô indo pro drop. Tá, eu tô aqui no drop. Dó, vou deixar uma HK pra tua aí. E uma M3 Super aí, ó. Toma aí essa porra. O que que você pegou, seu vagabundo? Não falei que eu não fiz nada. Peguei nada, não tem nada nessa porra. Não tava conseguindo clicar enquanto tava deitado aí, não. Caralho, quanta coisa. Ah, vou morrer aqui, velho. Eu já tô vazando, filho. Daqui a pouco vai começar a vir a galera. Caralho, que porra de arma é essa, velho? Mas que daí que tá nessa merda desse jogo, fedorento? Mano, peguei uma arma escaralhada aqui, velho. Qual botão que deita? Qual botão que deita? Pelo amor de Deus. Eu joguei minha mochila fora, não! X. É X, caralho. Porra, eu acho que eu não extraio aqui. Caralho. Nossa, é trailer park, eu não extraio aqui, velho. Fudeu. Onde que é a minha extração, velho? O caminhão tá aberto, tá puto? Se você quiser passar ali, tá aberto. Crossroads, trailer park, caminhão, caminhão. Ruaco, roadblocks, smugger, bunch. Tá montando a missão do relógio, porra. Ah, tá. Nossa, eu vou ter que passar lá, eu tô fudido. Ah, eu deixei aberto. Caralho, peguei um Ronin. Nossa, caralho, agora eu tô de 12, velho. Vocês tão aonde? Eu tô aqui no conteneiro azul, aqui, da torre do sniper. Eu tô perto do... Da morte aqui, que eu tô ouvindo gente do meu lado. E o puto me deixou sozinho. PAAA! Não! Tô tentando deitar, joguei minha mochila no cara, senhor. Me ajuda. Você morreu? Vou morrer, tô muito podre. O cara tá onde? Na minha frente, no drop. É skev, porra. Não é skev não, porra. Tô voltando, tô voltando pra te ajudar. Tô com tudo, tudo preto. O cara tá de 12, o cara é muito bom. Morri. Valeu, puto. Tamo junto, viu? Belo cover. Eu tô aqui, porra. Ué? Pegou a porra do meu roncil, do bagulho de cirurgia. Aí, ó... Não foi eu? Que ousia alguma coisa. Passou. Passou lá atrás. As duas mudas não foram ver. Pô, o cara tá aqui dentro, você não sabe nem da cal, porra. O cara tava na minha frente no drop, tá? O cara tá de 12. Jogo lixo do cara. Ah, não vou roxar nem ele, não. Ai, se fuder, mano. Porra, no meio da trocação fui tentar deitar, joguei a mochila no cara. Ai, se fuder, mano. Acompanhe isso, cara. Não vamos. Não vai, não vamos. Não vai ser o roncilão. Vamos lá.